Apenas 7 dos 141 municípios de Mato Grosso não registraram mortes por Covid-19 em 8 meses de pandemia. As cidades são Araguainha, Luciara, Novo Horizonte do Norte, Novo Santo Antônio, Planalto da Serra, Rondolândia e Santa Cruz do Xingu. Nesses municípios, o número de casos é baixo e não passa de 100 em nenhuma delas. Rondolândia é, entre as sete, a que teve mais pessoas infectadas pela doença, sendo 91 casos. Esse é o segundo município em número populacional. São 4 mil habitantes. Novo Horizonte do Norte é a cidade com mais habitantes entre elas, sendo 4.004 moradores. A região teve 54 moradores infectados. Já a cidade que teve o menor número de casos foi Araguainha, que tem 935 habitantes e notificou apenas 5 casos da Covid-19 até o momento. O município é o que tem o menor número de moradores também no estado. Em seguida, Luciara, com 32 casos, Santa Cruz do Xingu, com 37, Novo Horizonte do Norte, com 54 casos, Planalto da Serra, com 66 e Novo Santo Antônio, com 75 casos. Segundo a secretarista do Auto Saúde, 18 municípios registraram apenas um caso da doença. Outras 61 cidades matogruxenses tiveram menos de 10 pessoas infectadas pelo coronavírus.